E agora nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas aqui juntos, vamos para Jeremias no capítulo 7, a partir do versículo de número 22, ver a orientação que Deus estava dando aqui ao povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido do Senhor e hoje nós também fazemos parte, né, desta grande família, deste povo de Israel, porque hoje não há mais Israel, né, nem gentios, hoje existe o povo santo do Senhor, então nós fazemos parte também de toda essa direção que Deus havia dado, que Deus nos dá também no dia de hoje, para que a gente sejam pessoas bem-sucedidas aqui nessa terra, porque essa é a vontade de Deus, Ele veio para que nós possamos ter vida e vida com abundância, e muitas pessoas têm se perguntado, pastor, e como é que eu faço para participar dessa vida abundante que Cristo veio trazer para mim, quando nós prestamos atenção aos conselhos que Ele nos dá, que Ele deu ao povo de Israel e que serve para nós nos dias de hoje. Nós prestamos atenção, colocamos em prática, né, essa instrução de Deus, é aí que nós somos participantes, então, desta vida abundante. Aqui Ele diz o seguinte, ó, Deus falando com o povo, Ele fala o seguinte, ó, Então, a Bíblia fala que Deus não se agrada em sacrifícios, mas Ele se agrada em obediência. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que tudo se resume em obediência. Olha para Jesus, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus, Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, você percebe que a obediência, Deus leva muito a sério, porque o oposto da obediência é a rebelião. E quem foi o rebelião, vamos dizer assim, o pai da rebelião? O próprio Satanás. E muitas pessoas têm se rebelado contra a palavra, ou seja, não têm obedecido a palavra, têm escarnecido da palavra, não querem viver o que a palavra de Deus, ela orienta. E infelizmente, quando nós tomamos essa decisão, nós então passamos a habitar longe do próprio Deus. E longe de Deus, pode ter certeza que ali você vai ter sede, você vai ter fome, você vai passar necessidades. Mas quando nós estamos alinhados com a palavra, em obediência a ela, nós estamos andando alinhados com Deus. Ele se torna, então, o Deus provedor para nós. Ele se torna tudo aquilo que nós necessitamos que Ele seja para nós. Lembra, por exemplo, daquela passagem, né, que falou assim, o Moisés, ele pergunta para Deus, ele fala, Deus, quem eu digo que o Senhor é? Né, e aí ele diz assim, ó, diga que eu sou o grande eu sou. Quando você pega, por exemplo, no original do hebraico, essa frase, ela assim, ó, diga, eu sou tudo aquilo que vocês necessitam que eu seja. Então, o que que Deus é para nós? Tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso provedor. Então, Ele é tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E aqui, então, Ele fala, Ele fala assim, olha, no versículo 23, Ele diz, Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos a minha voz. Tá vendo aqui o que resume a obediência? Deus está dizendo, ó, dê ouvido aquilo que eu estou lhe falando. Preste atenção. Ele está dizendo, guarde no teu coração. São instruções que produzem vida para você. Eu sempre digo isso, que quando Deus nos dá um mandamento, seja um mandamento comum a todos, como, por exemplo, os dez mandamentos, que depois se tornou, se resumiu em dois, porque quem guarda os dois, guarda os dez, né? Então, quando Ele nos deu, por exemplo, o mandamento comum a todos, é benefício para nós mesmos. Quando eu pratico aquilo, não é benefício para Deus, mas eu trago benefício para mim mesmo. Quando eu pratico a guarda dos mandamentos que Deus me deu, né? Que Ele me orientou, porque os mandamentos de Deus produzem vida, né? E se eu não guardo os mandamentos de Deus? Então, os meus caminhos serão tortuosos. Acontece aquilo que Provérbios fala. Provérbios, ele diz, há caminhos para o homem que parece vida, mas o seu final, ele produz o quê? Produz a morte. Então, não podemos andar sem a direção e sem Deus estar conosco. Lembra que Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E é a grande verdade. Não adianta a pessoa querer ir muito longe sem a presença de Deus, não adianta. Ela pode andar aqui, andar ali, mas ela vai viver a vida tropeçando. E no final ainda não tem a salvação. Mas andando com Cristo, pode surgir as dificuldades, claro, pode surgir os problemas, fazem parte da vida, mas você tem ali junto com você aquele que é o que você necessita que ele seja naquele momento. O libertador, o salvador, o restaurador, ou seja, tudo aquilo que você necessita, ele está lado a lado, junto com você, 24 horas por dia, para poder prover na sua vida. Não é interessante isso? Não é maravilhoso andar com Deus? Então, Deus, ele deu essa ordem. Ele falou, ó, isto lhe ordenei. É uma ordem, tá vendo? É um mandamento, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Ele fala, e eu serei o vosso Deus. Então, não adianta dizer, eu amo a Deus, se você não dá ouvido à voz de Deus. Você está enganando a si mesmo. Porque o próprio Jesus falou, ele disse o seguinte, ó, ele falou assim, que aqueles que me amam, é quem? Quem são essas pessoas? São aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, não adianta a pessoa dizer, eu amo a Deus, se ela não guarda os mandamentos. O próprio Jesus diz que essa pessoa está no engano. Ela está na mentira. Ela está enganando a si mesma. Então, quem ama a Deus, é aquele que guarda os seus mandamentos. Palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus, tá? Então, ele diz, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu dou ouvidos. Esse sentido de dar ouvido, é um sentido de ação. Que ação é essa, pastora? De colocar em prática. Ele está dizendo, ó, dai ouvidos. Em outras palavras, coloque em prática o que eu estou orientando você. Tenha essa ação, essa atitude de colocar em prática. E eu vou ser o seu Deus. Está vendo uma condição para ele ser o nosso Deus? É o dar ouvidos ao que ele está falando comigo. Até porque, de outra forma, eu não seria o meu Deus. Se eu não dou ouvido a ele, então eu não estou fazendo dele o meu Deus. Não é? Porque Deus é isso. É aquele que está acima de mim. É aquele que eu me tornei por servo. Então, o servo, né? O bom servo, que faz aquilo, colocando assim, resumindo para você entender. O que é o servo? É aquele que faz tudo quanto manda o seu Senhor. Então, se eu digo que ele é Deus, eu estou colocando ele acima de mim. E é o lugar dele, acima de todos nós. Ele é acima de todos e de tudo. Eu me coloco como servo? Então, eu tenho que ter reverência e obediência. Então, eu não posso dizer que ele é o meu Deus sem ter obediência e reverência. Não existe. Aí, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, ele fala aqui, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Olha que coisa boa. Ele toma a gente como o povo dele. Vós sereis o meu povo. Ele fala, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Então, aqui ele está dizendo, em outras palavras, que caminho é esse que eu vos mandarei. Vamos colocar assim. Ele está falando de algo no futuro. Então, ele está falando, quando eu mandar, ou seja, eu lhe orientar. Então, ele estava dizendo, eu vou orientando você em cada fase da sua vida. Em cada fase eu vou lhe dando orientações. E que você possa fazer tudo quanto eu te mandar. Eu colocar ali, vamos dizer assim, como um mandamento para você. Que você possa fazer. Vou ler de novo para você entender. E andai, andai significa ação. O andar é uma ação. Andai em todo o caminho tem ação de estar no caminho. Está vendo aqui? Que eu vos mandar. Ou seja, na orientação que eu lhe der. Aí ele fala, para que vos vá bem. Então, esse benefício é para quem? É para Deus ir bem? Quando eu obedeço a Ele? Não. É para que nós possamos ir bem. Em todas as coisas. É para que nós possamos desfrutar do melhor da terra. Você vê hoje quantas pessoas estão doentes. Pegaram doenças, vamos colocar assim, sexualmente transmissíveis. Por não obedecerem a Deus. Você entendeu o que eu falei? Porque eu não vou falar muito claramente. Porque às vezes tem jovens e crianças também acompanhando o programa. Mas você entendeu. Porque fez o que não deveria fazer. E aí estão pagando o preço do quê? Do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte, muitas pessoas estão aí padecendo com certas enfermidades que não teriam se tivessem obedecido a Deus. Se tivessem sido santos. Como ele fala, sede santo porque eu sou santo. Se tivessem guardado a sua vida para o Senhor, como diz a palavra de Deus, não estariam passando por certas situações. Então você percebe que há problemas que nós mesmo causamos para nós. Quando? Quando nós não damos ouvidos a Deus. Uma certa vez eu vi um meme na internet que eu achei muito engraçado. E eu falei, olha, tem razão. Ele fala assim, olha, 99% dos nossos problemas somos nós mesmo que criamos. Aí tinha uma senhora andando na rua e ela vê assim uma madeira no chão. E a madeira estava bem colocada ali. Ao invés dela passar por cima da madeira e seguir o caminho, não. Ela estava andando, levantou e pisou. Quando ela pisou tinha um buraco ali e ela caiu dentro do buraco. Ou seja, por que que colocaram ali aquela madeira? Para impedir que ela, como outras pessoas, caíssem no buraco. Mas o que que ela fez? Ao invés de passar ali, que estava bem ajustado e seguir o caminho, não. Ela foi curiosa, né? Foi abrir para olhar. Caiu onde não devia. Porque ela arrumou o problema para ela mesma. O problema não teria se ela tivesse só continuado no caminho, na direção que ela estava indo. Então, esse meme retrata que 99% dos nossos problemas somos nós que causamos. Por desobedecer a palavra. Por não dar ouvidos àquilo que Deus está nos orientando. Achando que nós somos capazes por nós mesmos. Não somos. Quem nos capacita é o próprio Deus. Toda vez que nós não damos ouvido à voz de Deus, nós vamos ter problema na vida. O que que a palavra pecado significa? Errar o alvo. Quem é o nosso alvo? É Cristo. É obedecer a palavra. Então, toda vez que nós não obedecemos a palavra, nós estamos pecando. Nós estamos errando o alvo. Que o alvo é obedecer a Cristo. E aí ele diz mais aqui assim, para que vos vá bem. Então, se eu ouço a Deus e eu pratico aquilo que Deus me orienta, né? Ó, sede santo porque eu sou santo. Deus, eu vou ser santo. Né? Eu vou renunciar à minha vontade. Eu vou renunciar à minha própria carne. Né? Eu vou renunciar aos desejos da carne. Vou fazer tudo como manda as escrituras sagradas. Se eu estou namorando, vai ser um namoro santo. Aí você casa direitinho como a lei pede para que seja realizado, seja feito. Casa diante da presença de Deus para pegar a benção de Deus. Se você obedecer as regras, você vai ver que os seus problemas vão diminuir e muito. Vão ser quase inexistentes. Por que que fala quase inexistentes, pastor? Porque a gente sempre cria problema. Porque o ser humano sempre cria problema. Mas quando nós obedecemos a palavra, nós somos livres dos problemas. Aí ele diz mais aqui assim, ó. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Tá vendo aqui? Mas o povo não quis ouvir. Aí você vê alguma, vamos dizer assim, similaridade do povo do passado para hoje. É a mesma coisa. As pessoas não querem ouvir a Deus. E quando ela não ouve, ela vai ter problemas. Quantas pessoas hoje estão passando por problemas por não terem dado ouvidos a Deus. Tem pessoas que estão passando por problemas naturais da vida. Que existe. Problemas todo mundo tem. No mundo tereis aflições. Mas tem pessoas que estão passando problemas específicos porque não deram ouvidos aquilo que Deus falou. Deus falou e ela deu de ombro para Deus. Ah não, Deus. Virou as costas para Deus. Como diz lá em Jeremias mesmo, que a gente está lendo. No capítulo 32, versículo 33. Eu já li até um tempo atrás aqui com vocês. Diz assim, ó. Quer ver? É o 32, versículo de número 33. Ou é o 33, 32. Deixa eu ver aqui. Que eu já leio para você, ó. Está até marcadinho aqui no meu... No meu... Jeremias 32, 33. Vamos lá. Jeremias 32, 33. Ele diz aqui. Quer ver, ó? 32, 33. É isso. Eu estou em Ezequiel. Por isso que eu não achava. Passei demais. Jeremias 32, 33. Vamos lá. Ele fala aqui, ó. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para aprofanarem e edificarem os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Está vendo que coisa séria? Deus falou assim, ó. Eu queria que eles virassem para mim o rosto, mas eles viraram para mim as costas, não deram ouvidos, não obedeceram as ordens que eu estava dando para o próprio benefício deles. Eu costumo dizer que os mandamentos de Deus é como um trilho, que Ele nos coloca no caminho seguro, no caminho que você vai chegar ao final dEle, e ao final desse caminho, vamos colocar é a salvação, né, em Cristo Jesus com segurança, mas tem pessoas que estão saindo do trilho, estão perdendo o caminho. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, nós estamos nos colocando no trilho para chegarmos a essa tão grande salvação que está proposta a cada um de nós. Então, não saia do trilho, não desobedeça a voz e a palavra de Deus, está vendo? Aí ele fala assim, ó, aí viraram as costas, ele fala assim, ainda que eu os ensinava madrugando, ou seja, não havia tempo, Deus estava disposto a todo tempo ensinar. Aí ele fala assim, ó, eles não deram ouvidos para receberem os ensinos, fecharam os ouvidos, não quiseram receber os ensinos. Salmo 81, vamos lá para o Salmo 81? Olha o que ele diz aí, a gente leu também um outro dia aqui no programa, ele diz assim, ó, no versículo 8, ele diz, ouve-me povo meu e eu a te admoestarei, está falando, ó, ouça que eu vou falar com vocês, parem para ouvir, discernem a minha voz que eu vou orientar vocês? Ele está falando, ah Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te a enxerei. Então Deus está falando assim, ó, não coloque outro Deus diante dos seus olhos e da sua face, eu sou o único Deus. Deus, não faça para ti outro Deus, Deus não divide a glória dele com o outro, né? E aí ele diz mais aqui assim, ó, eu te tirei da terra do Egito, né? Que era, naquela circunstância, provo de Israel, era ali o período de escravidão deles, onde eles foram escravizados, onde eles foram humilhados. Podemos colocar hoje aqui, ó, daquilo que Deus nos tirou, você sabe da história que Deus te tirou, você sabe do lodo que Deus tirou você, então você pode colocar-se como uma primeira pessoa aqui e falar assim, ó, eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou você do lodo, que tirou você da miséria, né? Você pode dizer que me tirou da miséria, primeira pessoa, que me tirou do lodo, que me tirou do pecado deste mundo, que me tirou das coisas, vans dessa vida, que me tirou, sei lá, né? Você vai colocando, da onde Deus tirou você, que me tirou das drogas, que me tirou do tráfico, que me tirou da maldade, né? Ele está dizendo, lembre daquilo que Deus fez por você, nunca se esqueça, sempre se lembre daquilo que Deus fez, de onde você veio, de onde Deus te tirou. Aí ele fala aqui assim, ó, abre bem a tua boca e eu te enxerei, ele fala, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, que tristeza, como pesou o coração de Deus, né? Aí ele fala assim, ó, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Coitado do povo que é entregue aos desejos do seu coração. Coitado do povo, porque enganoso é o coração. A pessoa vai pelo desejo desenfreada da carne, ela vai colher corrupção. A Bíblia já fala, o que planta na carne, colhe corrupção. Não tem como, você plantar na carne e querer colher no espírito. Então cuidado com aquilo que você está plantando. Então ele fala assim, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Maldito homem que confia no homem, faz da carne, né? Da carne ali, da sua força, o seu braço, a Bíblia diz, né? Aí ele fala aqui, ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse dos meus caminhos. Jesus é o caminho, hein? A verdade é a vida. Ele fala, ah, se Israel andasse de acordo com a minha palavra. Ele fala, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os teus adversários. Olha Deus aqui lutando as batalhas daquele povo. Ele está dizendo, eu mesmo lutaria em seu favor. Eu mesmo abateria os seus adversários. Lembrando que hoje o nosso inimigo não é contra a carne nem o sangue. É contra principados e potestades. Ele fala, eu mesmo abateria os teus inimigos, os teus adversários. Aí ele fala mais aqui, ó, os que aborrecem ao Senhor, ter-lhe-iam sujeitado. E o tempo deles seria eterno, porque eles próprios veriam a mão de Deus em seu favor. Então as pessoas se sujeitariam à sua autoridade espiritual, né? A você dizendo, aquela pessoa é de Deus, não mexe com ela, não. Aquela pessoa ali, ela pertence ao Senhor Jesus. Não adianta fazer nada contra ela. Não adianta nem o mal contra ela. Porque aquela ali pertence àquele lá de cima. Olha que algo tremendo, né? Os que aborrecem ao Senhor, ter-lhe-iam sujeitado e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Com o melhor dessa terra. Com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha. Algo impossível. Que Deus está dizendo, eu faria por você. Está vendo? O mel sai da coméia, não sai da rocha. Mas ele está dizendo, eu faria por você. Aquilo que humanamente falando é impossível. Voltando lá para a gente finalizar, em Jeremias, versículo 7, né? Capítulo 7, perdão. Paramos no versículo de número 23, agora vamos para o 24. Ele fala assim, ó. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Aí a pessoa fica igual caranguejo. Ela só anda para trás. Mas a vida dela parece que está amarrada, que ela não consegue ir para frente. Aí fala, ah, porque parece que tem uma obra que foi feita na minha vida. Não. Quem fez a obra na sua vida foi você mesmo, obedecendo a Deus. Que as pessoas gostam de colocar a culpa sempre para terceiro, né? Ah, não, porque foi fulano. Fiquei sabendo que ciclano fez. Se você andar na palavra de Deus, a Bíblia diz que contra os filhos de Israel não vale encantamento. Então eu não tenho que temer o mal. Se eu estou andando em obediência na palavra, não tenho que temer aquilo que foi feito para mim. Não há o que temer. Só se você não tem andado na palavra. Aí realmente você tem que colocar, como diz o ditado, a barba de molho, né? Mas se você anda na presença de Deus, você é perfeito. Satanás não pode te tocar. Então tem pessoas que ela está barrando a própria vida dela mesma, não dando ouvidos à palavra. Ela está andando para trás. Está vendo? Ao invés de andar para frente, a vida dela só dá para trás. Aí está dizendo aqui, ó. Desde um dia, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos. Ele está falando, ó. Todo meu servo eu enviei para falar com vocês, para orientar vocês. Eu não fiquei sem falar com vocês. Ele falou, sempre estava orientando, ó. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Ou seja, Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de admoestar. Deus nunca deixou de orientar o seu povo. Nunca, jamais. Só que o povo não estava ouvindo. A orientação vinha, mas o povo não ouvia. Porque não estavam obedecendo a Deus. Aí ele fala aqui, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua serviço e fizeram pior do que os seus pais. Olha que coisa séria. Júlia, até lembrei aqui, Júlia, agora que ele fala nesse versículo aqui. Ó, vou ler de novo o 26, ó. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a serviço. Tem uma passagem, Júlia, pega pra mim agora que eu não lembro de cabeça, que a Bíblia fala assim, que aquele que endurecer a serviço, muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será destruído repentinamente sem que haja cura. Pra você ver uma vez mais, Deus falando de endurecer a serviço. É você não bater a continência, não dizer sim, senhor. É a pessoa que ela acha que ela sabe tudo, né? Orgulhosa, eu sei tudo, eu que sei o que é bom. Não, Deus tá falando mais assim, eu acho que vai ser melhor, né? Onde tá escrito, Júlia? Fala pra gente. Pastora, não é à toa, tá no livro da sabedoria, tá aqui em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 1, e diz assim, o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço, e será quebrantado de repente, sem que haja cura. E algumas traduções, Júlia, fala, será destruído repentinamente. E engraçado, Júlia, no modo de dizer, engraçado entre aspas, né? Ele tá dizendo assim, o homem repreendido... Muitas vezes. Muitas vezes. Então a gente percebe que Deus insiste com a gente pra obedecer a ele, né? Ele insiste, ele vai insistindo. Ó, ele é repreendido. Por quê? Por que é repreendido? Porque Deus repreende aquele, a quem ama. Então Deus vai repreendendo a gente, pra gente sair do pecado, do erro, né? Daquela situação, Deus vai repreendendo, ele vai falando, 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 muitas vezes. Só que se ele é repreendido muitas vezes, ele endurece a serviço, Ó, ele não baixa a cabeça pra Deus, não bate continência pra o Senhor, aí o que acontece? O julgamento vem pra ele. Por isso que a Bíblia fala, Júlia, a Bíblia diz assim, ó, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Não é interessante? Porque quando nós julgamos, fazemos uma alta análise da nossa vida, peraí, será que eu tô obedecendo a Deus? Será que eu tô vivendo o primeiro amor como eu vivia antigamente? Não, eu acho que eu tô falhando nisso, Deus. Ó, você julga você mesmo? Então, naquilo que você julga, você vai melhorar, você vai mudar. Então, você não vai ser julgado por Deus. Mas as pessoas não fazem o auto-julgamento da vida delas, elas não se policiam. Ela fala, não, tá tudo bem, ela é dada, desenfreada ao desejo da carne. Não, tá tudo bem, Deus entende, já o século presente é assim mesmo, sei o que, tal, 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 tal. Ela não se julga. Então, o que que acontece? Deus vai insistindo, porque Deus insiste. Mas chega um momento que até, se eu posso falar assim, entre aspas, né, até Deus se cansa de insistir com aquela pessoa, porque ele vê que ela não quer mudar. E aí, o que que a gente faz quando nós sabemos que uma pessoa, ela não quer mudar? Você para de insistir com ela. Você para de repreendê-la, não é assim? E aí, o que acontece? Aquela pessoa é destruída repentinamente, sem que haja cura. A destruição vem pra vida dela, porque ela não quer andar em obediência. Ela está procurando, ela está cavando, vamos dizer assim, a sua própria ruína. É aquilo que nós falamos, ainda há pouco, né? 99% dos problemas somos nós que causamos, quando não obedecemos a Deus. Ela causa a própria ruína dela. Não é que Deus vai destruir ela, ela causa a própria destruição dela. Você entendeu? Aqui a diferença, né? Então, Júlia, esse versículo é muito sério. Qual que é? Provérbios o quê? Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha, então, fica essa passagem aí pra você anotar. Mas lembrando do Salmo 81 que a gente acabou de ler. Assisrael, meu vice, de pronta eu abateria os seus inimigos, os seus adversários. E os sustentaria com trigo mais fino e com mel saído da rocha. O comer do melhor desta terra. Vamos ficar com essa palavra no coração? Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida e vamos entrar no trilho da obediência. Porque a obediência, ela produz resultados e frutos para nós. Ela produz bênçãos para nós, para a nossa vida. Ande em obediência e você vai colher de certeza bênçãos e promessas de Deus. Vamos consagrar o nosso copo com água. Já segurou o seu? Eu estou aqui, firme e forte na fé, segurando também o meu. Oremos então. Querido Jesus, nós nos colocamos neste momento de fé, todos juntos, unidos, num só nome. No nome do Senhor Jesus, em Tua presença, Pai. Pois nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora de toda a tribulação. E que o Senhor ouve a nossa oração, Pai. O Senhor ouve, o Senhor é o mesmo que responde. E disso nós temos certeza, convicção, meu Deus, no nosso espírito. Por isso eu quero orar agora, Pai, por todas essas pessoas que estão comigo. Pessoas, meu Pai, que foram desenganadas pela medicina. Pessoas, meu Deus, que estão enfermas. Estão, meu Deus, ali, passando, meu Deus, por situações difíceis na área familiar, na área financeira. Meu Deus, na área conjugal, meu Pai. Muitas pessoas passando por lutas, situações difíceis. Mas o Senhor é o Deus de resposta. O Senhor é o Deus, meu Pai, que muda a vida de todo aquele que crê. O Senhor é um Deus, meu Pai, que escreve uma nova história para aqueles que têm crido na Tua palavra e no Teu poder. E é por isso que nós clamamos o Senhor. E eu Te peço, Pai, venha com o Teu poder sobre essas vidas agora. Para transformar, para libertar, ó Deus, completamente essa vida. Para libertar essa casa. Libertar esse ente querido, ó Pai, que estava preso no mundo das drogas, no mundo, meu Deus, do álcool. Essa família, meu Pai, que estava se autodestruindo por conta desses vícios, por conta de brigas, de contendas, meu Pai, constantes, ó Pai. O amor se esfriou entre esse casal. Essa pessoa que amava uma a outra, meu Pai, marido e mulher, e hoje só se ofende um ao outro. Mas, Pai, nós oramos a Ti agora. Pedimos, entra com a Tua providência. Entra, meu Pai, com o Teu poder agora. Que todas as escamas, meu Deus, da cegueira, meu Pai, que está nos olhos espirituais deste homem, nos olhos espirituais desta mulher. Causando, meu Pai, essa briga, esse atrito, essa contenda dentro deste lar. Que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai querido. E que haja, meu Deus, uma restauração dos céus para essa família. Que haja uma restauração dos céus, meu Deus, para esse casal. Para esses filhos que estavam perdidos no mundo das drogas. Perdido, meu Pai, no mundo dos vícios, ó Deus querido. Mas nós te pedimos agora, Pai, venha com a Tua libertação. Aquela libertação poderosa, Pai. Aquela libertação, meu Deus, na mente. Aquela libertação no espírito, ó Deus. Para que essa pessoa seja completamente, meu Pai, liberta como diz a Tua palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é o próprio Jesus, que está em operação neste momento, na vida de todas essas pessoas que oram e que creem. Que estão orando pelos familiares. Que estão orando, meu Pai, pelos de casa. Que estão, meu Pai, orando pela cura de uma enfermidade. Desta pessoa que foi diagnosticada com câncer. Talvez um câncer que já virou metástase, meu Pai, nos ossos, na coluna, em outra parte do corpo. Mas, Deus, agindo, Senhor, diz a Tua palavra. Quem impedirá? E é o Senhor que nós estamos clamando e pedindo. Vem agir em favor desta pessoa com o Teu poder agora, Pai. Arrancando toda a célula cancerígena que sai agora pelo poder de Deus. Ah, meu Deus, queremos o Teu fogo, consumidor de Hebreus 12, 29, passando desde o alto da cabeça até a planta dos pés agora. Para consumir completamente toda a raiz de câncer. Toda a raiz cancerígena, meu Pai, onde ela estiver alojada. Onde ela estiver escondida. Que o Teu poder possa alcançá-la agora, meu Pai, destruindo completamente. Em nome de Jesus, eu digo que sai agora toda a dor de cabeça, enxaqueca. Essa fraqueza, essa pressão que está alterada. Uma pressão elevada, uma pressão muito baixa. Um problema hormonal, um problema, meu Pai. Ali nas vias respiratórias desta pessoa, meu Deus. Ou um problema cardíaco que foi diagnosticado. Um problema, meu Pai, no útero, no ovário. Um problema no estômago, meu Deus. Uma bactéria chamada H. pylori. Ou uma gastrite. Ou, meu Deus, ali, qualquer outro mal que se alojou, meu Deus, no estômago dessa pessoa. Mas, Pai, que o Teu fogo, consumidor, possa purificar agora. Arrancar a úlcera, a gastrite, o refluxo, o câncer. Todo mal. Eu digo, saia desta vida. Saia deste corpo. Saia deste ente querido. Vai embora. Fraqueza na perna. Fraqueza muscular. Saia. Essa dor nos músculos. Essa dor nos ossos. Essa dor na coluna. Dor na costela. Essa dor na sola dos pés. Essa diabetes que está descompensada. Vai saindo. Vai desalojando. Vai batendo em retirada. Essa dor crônica que essa pessoa sente. Um reumatismo que ela tem. Meu Deus, esta pessoa que diz, toda parte do meu corpo está dolorida. Eu não entendo o que é isso. Mas, poder de Deus, entra em ação agora. Arrancando essa dor. Arrancando esse mal que está localizado. Que está espalhado. Esses linfomas, meu Pai. Esses nódulos. Meu Deus, cancerígenos. Ou nódulos. Nódulos, ó Pai. Que foi diagnosticado como benignos. Mas estão lá. Mas eu peço. Vem com teu poder. E destrua completamente. Sai todo o pólipo. Que foi, meu Deus, descoberto no intestino. O câncer do intestino, meu Pai. O pólipo que foi descoberto, meu Deus. No ovário desta mulher. Poder de Deus. Vai purificando. Completamente. Eu te peço agora. É o fogo consumidor do Deus vivo. Que purifica, meu Pai. Que destrói todo o mal completamente. Eu digo agora. Sai dessa mente. Pensamentos conturbados. Pensamentos de morte. Pensamentos de fracasso. Essa pessoa que tem enfrentado uma depressão profunda. Essa que tem enfrentado uma crise de ansiedade forte. Uma síndrome do pânico. Mas, Pai. Nós queremos a libertação da mente desta pessoa agora. Nós declaramos que ela tem a mente de Cristo. Que todo espírito de perturbação. Que tem amarrado a mente desta pessoa. Ou emocional dela. Solte agora. Saia agora. É uma ordem. Vai embora. Em nome de Jesus. Que esta pessoa seja liberta agora. Pai. Que a mente dela, meu Pai. Seja livre desses pensamentos contrários. Desses pensamentos de opressão. De tristezas. De angústias. Esse pensamento agora, meu Pai. Nós ordenamos que caia por terra. Que desapareça. E que não volte mais sobre essa vida em nome de Jesus. Dizemos agora. Toda dor. Toda enfermidade. Todo sofrimento. Miséria. Toda obra contrária. Obra mandada. Obra feita. Seja desfeita agora. Pelo poder de Deus. Eu digo. Todo mal. Saia desta vida. Saia desta casa. Solte os caminhos desta pessoa. Espírito de miséria. Sai desta casa. Sai desta empresa. Solte as vendas desta pessoa. O negócio dela. Nós amarramos toda ação do mal. E lançamos fora. Em nome de Jesus o Senhor. Querido Deus. Nós estamos fazendo a oração da fé. E nós cremos, meu Deus. Que aquilo que diz a tua palavra. Que, meu Deus. A oração da fé salvaria o enfermo, ó Pai. E se ele tivesse cometido pecado. Até os pecados lhe seriam perdoados. É o que diz a tua palavra. E nós cremos nela, Pai. Por isso eu declaro por fé. Que todos que estão orando comigo. Estão agora curados. Libertos. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos também na oportunidade. Esse copo com água. É uma simples água, Pai. Da bica, meu Deus. Mas nós pedimos agora ao Senhor. Por fé. Coloque a tua bênção sobre esta água. Que ela seja como um refrigério. Para esta pessoa, meu Deus. Que beber desta água. Que ela seja como cura, meu Deus. Para o interior desta pessoa. Que ela seja, meu Pai. Uma água purificadora, meu Pai. Que traga libertação. Cura. Salvação. Para todos aqueles que creem no nome de Jesus. E eu te agradeço. Pois eu creio, meu Deus. Que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Muito obrigado, Jesus. Por cada bênção. Por cada oração respondida. Obrigado por cada vitória. E todos que creem, diga amém. Participe com fé agora, então. Do copo com água. Glórias a Deus. Participou com fé. E agora você faça. Aquilo que outrora você não podia fazer. Não podia levantar os braços. Tinha o caroços pelo corpo. Procura. O mal saiu, pastora. Você entra em contato com a gente. Para contar dessas maravilhas que Deus realizou agora. Saiu a dor de cabeça. Saiu o mal estar. Saiu a febre. Saiu a dor que estava nos ossos. Pastora, sumiu aqui o mal. Se sumiu, você conta.